Deus vê em suas lágrimas Deus vê em suas lágrimas Força pra vencer E ouve seus pedidos E quer te ver crescer Mas sei que é difícil crer Mas não deixa a tempestade Cobrir sua vontade De atravessar as nuvens E viver Olhando o horizonte Que não está tão longe E esperar no Deus que vai além Eu vejo em seus olhos O que já vi nos meus A rimada incerteza Que a espera escreveu Mas sei que é difícil crer Eu ouço melodias No fundo de um olhar E oro noite e dia Pra Deus te observar Mas sei que é difícil crer Mas não deixa a tempestade Cobrir sua vontade De atravessar as nuvens E viver Olhando o horizonte Que não está tão longe E esperar no Deus que vai além Além das circunstâncias Palavras Palavras Ou distâncias Transforma o medo Em força pra vencer E olha o horizonte Que não está tão longe E espere E espere Nesse Deus que vai além Amém 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 E espere Nesse Deus que vai além Amém 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 Conduta cristã E o que é uma conduta cristã É a maneira de viver Do cristão Você como eu já deve ter ouvido Alguém dizendo assim Fulano de tal É cristão só na igreja Porque quando ele está fora da igreja Ele parece uma outra pessoa Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi E eu quero perguntar pra você Cristianismo Cristianismo Doutrina cristã Crença tem a ver com atitude Com palavras Com conduta E é isso que nós vamos estudar hoje A conduta cristã O jeito de viver O jeito de falar Quais são os nossos hábitos Quais são os nossos interesses Como que nós Nos conduzimos diante de todas as situações E eu gostaria É de conduzir você A Romanos No capítulo 12 Verso 1 E verso 2 Que diz assim Rogo-vos pois irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis O vosso corpo Por sacrifício vivo Santo E agradável a Deus Que é o vosso culto racional E aqui diz E não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Eu gostaria de chamar A sua atenção Desse verso Quando o apóstolo diz assim Não vos conformeis Com este século Quer dizer Com este mundo Este mundo tem as suas práticas A sua forma de viver Os seus valores As suas prioridades E aí o apóstolo Paulo Ele vem e diz assim Escuta Presta atenção Os seus valores São diferentes dos valores Do mundo A sua conduta É diferente da conduta Do mundo O seu carrinho De supermercado É diferente Do carrinho de supermercado Das pessoas Do mundo A sua maneira de falar É diferente da maneira De falar do mundo O seu lazer É diferente Do lazer do mundo Né? Então o apóstolo Paulo Diz assim Não se conforme Com as práticas Com os padrões Com a conduta Desse mundo Mas transformai-vos Pela renovação Da nossa mente E o que é que traz Renovação Para nossa mente É o convívio Com o sagrado Com o eterno Com o indivíduo Com o divino Com a sua palavra Esse momento Que nós estamos vivendo aqui É o momento De renovação Da nossa mente E aí a gente Fica perguntando assim Mas pra que? Pra que? Pra que que a gente Tem que andar Na contramão do mundo? Por que que a nossa conduta Tem que ser assim, assim, assim? Por que é que nós Precisamos de uma renovação Da mente? E aí o próprio apóstolo Inspirado por Deus Ele responde Ele diz assim Para que experimenteis Para que nós experimentemos Qual seja a boa, santa e agradável Vontade de Deus Para a nossa vida Sabe por que tem tanta gente Que vive um cristianismo Mais ou menos? É porque Não tem experimentado Qual seja a boa, santa e agradável Vontade de Deus Para a vida dele Não tem passado Passado por uma renovação Da mente E não consegue Ser e fazer Aquilo que Deus Prescreve Na sua palavra Então fica meio lá E meio cá E vive uma vida Mais ou menos E uma vida que não é feliz E a pergunta E a pergunta que eu gostaria De fazer para você Agora É a seguinte A nossa conduta Nos salva? A nossa maneira de falar É que nos salva? Aquilo que nós comemos Ou deixamos de comer É isso que nos salva? Com certeza não Mas a nossa conduta Ela vai revelar As decisões Que nós temos tomado Na nossa vida E eu gostaria De chamar a sua atenção Para o que diz 1 Coríntios Capítulo 3 Versos 16 e 17 Não sabeis vós Que sois santuário de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vós Porque o santuário de Deus Que sois vós É sagrado Ou santo O que é que Deus Está dizendo para a gente Aqui Através do apóstolo Paulo Que o nosso corpo É o templo Do Espírito Santo de Deus Deus habita em mim Deus habita em você Isso não é uma coisa Maravilhosa E até inexplicável A gente não sabe direito Como isso acontece Mas a Bíblia diz Que acontece O Espírito Santo O Deus Altíssimo Habita dentro de nós E o nosso corpo é santo O nosso corpo é sagrado Sabe O que ensinam aí Sobre o corpo Aliás fazem uma divisão Entre corpo e alma Uma dicotomia E dizem que a alma é boa E o corpo é mal E é justamente o contrário Do que a Bíblia diz Que o corpo é a habitação Do Espírito Santo de Deus E o nosso corpo É santo E por isso Nós devemos cuidar dele Então já A nossa conduta cristã Já entra da maneira Como nós cuidamos Do corpo E nós aprendemos Sobre os oito remédios De Deus Que Deus nos dá Para o cuidar do corpo E eu gostaria De começar A analisar um pouco Desses oito remédios De Deus Que se constituem Os hábitos Corretos de saúde Primeiro Exercício físico O exercício físico É bom Ou é ruim É claro Que é bom Não é verdade? E ele traz Alguns benefícios Trazem Então veja O exercício físico Ele melhora A circulação sanguínea Ele fortalece O sistema imunológico Ele ajuda a emagrecer Ele diminui O risco De doenças cardíacas Fortalece Os músculos Os nervos E os ossos Então veja Exercício físico É muito importante E qual é a nossa dica Para a sua conduta cristã Faça exercício Pelo menos Meia hora Todo dia Meia hora Todo dia Isso não é muito fácil Para isso Você precisa se disciplinar Você precisa Colocar na sua agenda O horário O momento que você vai fazer O exercício E a dica é Faça um exercício Que você goste Né? E não é fácil Você manter Regularidade De fazer exercício Mas é um estilo de vida Lembra da mordomia cristã? Então mordomia É um estilo de vida Né? E a conduta cristã Tem a ver com estilo de vida E nós somos chamados A termos um estilo de vida Saudável Né? Através dos hábitos Corretos de saúde Número dois Luz solar Luz solar Então os raios de sol Eles são um remédio de Deus Para os nossos ossos E os nossos dentes Se tornarem mais fortes Eles matam as bactérias Os raios solares Matam as bactérias Fortalecem o sistema Imunológico Combatem as doenças Psíquicas Como depressão E Alzheimer O sol Ele é ótimo Para nos ajudar Com o bom humor Por isso Eu gostaria de motivar você A tomar sol Todo dia Quinze minutos por dia Na hora mais quente do dia Quem sabe entre Entre meio dia A uma hora da tarde Meio dia As duas horas da tarde É? Por quê? Porque você vai receber Os benefícios do sol Então Uma médica me disse Que hoje Que mais de 90% Das pessoas Têm Deficiência De vitamina D Nós não estamos Num país tropical Onde tem tanto sol Por que que a gente tem Deficiência De vitamina D É porque a gente Não leva a sério O que Deus diz Para nós usarmos Este remédio Então fica aqui Nossa dica De você tomar sol Todo dia Coloque no seu horário Ponha para despertar O relógio E saia para tomar Sol Todo dia Número 3 Água A água é importante Nossa como é Não é verdade? A água Ela é essencial Para várias funções Do corpo Ela transporta Os alimentos Transporta O oxigênio Os sais minerais Ela hidrata a pele Ajuda na eliminação Das impurezas Não é? Tem muitas mulheres Que tem prisão de ventre E um dos Principais remédios É tomar água Tomar água Tomar água Não é? É claro Que tem a ingesta De fibras Que é muito importante Mas a água É muito importante Inclusive Para desintoxicação De todo o corpo Qual é a nossa dica? Tome pelo menos Oito copos de água Todos os dias Quem sabe Quatro de manhã E quatro Quatro à tarde Quem sabe No intervalo De uma hora Entre cada copo De água Não é? E pelo menos Meia hora antes De você comer E duas horas depois Não é? Para você tomar água E aí Você vai criando O hábito Deixa sempre Uma garrafinha Perto de você Não se descuide disso Tem gente que diz assim Ah pastor Eu não tenho sede Ah eu não gosto De beber água Você gosta de tomar refrigerante Amigo Amiga Escute Água é um remédio De Deus E remédio Você toma Se você gosta Ou se você não gosta Entende? E água É um remédio Maravilhoso E daqui a pouco O seu hábito Vai ficar tão forte Em você Que você não vai conseguir Passar o dia Sem beber Aquela quantidade De água Todos os dias Número três Número quatro Melhor dizendo Ar puro Né? É O ar puro Ele traz muitos Benefícios Né? Por exemplo Ele beneficia Na circulação Do sangue Do sistema digestivo Melhora o sistema Nervoso Né? E quando você Respira bem Você oxigena Oxigena o cérebro Você acalma E leva vida Para todo o corpo Qual é a nossa Dica para você? A nossa dica Para você é Respirar Profundamente Pelo menos Três vezes ao dia Então respira Profundamente Segura um pouquinho E aí vai soltando Devagarinho Né? Faz isso Pelo menos Durante três A cinco minutos Três vezes ao dia E você vai ver O quanto essa Respiração Principalmente Pela manhã Né? Quão bem essa Respiração Vai fazer Para você Número cinco Repouso Bom Isso aqui é uma coisa Que É Muita gente Gosta Né? Gosta muito De dormir E de Repousar E veja O que Que o descanso Faz Pela gente O descanso Renova As forças Refaz O organismo Fortalece A memória E ajuda Na cura Das feridas E inclusive Duplo Duplo Né? E quando você Dorme Bem O tempo Suficiente Sete A oito Horas Né? Você se acorda Renovado Né? E aí O seu O seu corpo Passa por Um processo De inspeção Né? E você vai sendo Renovado As suas Feridas Vão sendo Cicatizadas E você Vai Ter uma Renovação Muito Importante Das suas Células Do seu Estado Emocional E do seu Físico E aí Quando a gente Fala também No assunto De repouso A gente Está falando Sobre Recreação Então o repouso É mais do que Você dormir Ou você parar Com as atividades Do seu dia a dia Envolve também A maneira Como nós Realizamos O nosso Lazer Então O nosso Lazer Ele deve Ter um resultado De nos Fortalecer De nos Refrigerar De renovar A nossa Mente Preparar O nosso Corpo Para nós Voltarmos As atividades Com um novo Vigor E veja O verdadeiro Cristão Vai se Desviar De ler Assistir Ouvir Presenciar Ou participar De qualquer Tipo De conteúdo Imoral Violento Ou sensual Percebe Quando a gente Está falando Em conduta Cristã Quando a gente Está falando Em repouso Está falando Sobre O lazer Nós estamos Dizendo Que o cristão Ele deve Se desviar Completamente De ler De ouvir De presenciar Ou de participar De qualquer Coisa Que possa Distanciá-lo Dos princípios De Deus De Deus Que vai Levá-lo A sensualidade A violência A imoralidade Não é? E olhem O que está Em Filipenses Capítulo 4 Verso 8 Que diz assim Finalmente Irmãos Tudo o que é Verdadeiro Tudo o que é Respeitável Tudo o que é Justo Tudo o que é Puro Tudo o que é Amável Tudo o que é De boa fama Se alguma virtude Há E se Algum louvor Existe Seja isso O que ocupe O vosso Pensamento Eu acho que a gente Deveria colocar Esse texto De Filipenses Capítulo 4 Verso 8 Ao lado da nossa Televisão Vai assistir uma série De Netflix Coloque Dentro desse Crivo É puro É justo É amável É respeitável Tem boa fama Então eu vou assistir Se não eu não vou assistir Né? E veja Uma outra coisa Os adventistas Também ensinam Quando a gente fala Para essa área De lazer Não é? Que o jogo E a dança Também Devem ser evitados Então nós Como cristãos Nós temos Uma conduta Que difere Da maneira Com que as pessoas Que não conhecem Deus Elas vivem Neste mundo Voltando aos hábitos Corretos de saúde Nós temos O sexto Remédio de Deus Que é Alimentação Saudável Então O alimento É importante? Claro Ninguém vive Sem o alimento Não é verdade? Porque ele é uma fonte De força De energia Ele mantém As funções Do organismo Protege Contra as doenças E é a chave Para viver Uma vida Saudável E agora E agora qual é a nossa dica Querido Porque o nosso corpo Deus agindo Deus agindo Deus agindo no nosso organismo E nós Utilizando Os alimentos Corretos Nós vamos ter Uma capacidade mental Física E espiritual Muito maior Do que nós temos Número sete Temperança O que é ser temperança O que é ser temperante É você Não usar Não consumir Nada que lhe faz mal E usar De forma moderada Aquilo que é bom Para o organismo Portanto A gente Precisa ter Moderação Em todas as coisas Que nós fazemos Na nossa vida Então o que é A temperança É você não trabalhar Nem demais E nem de menos É você não comer Nem demais E nem de menos Não descansar Nem demais E nem de menos É você dar Atendimento A sua família Todas as demandas Da sua vida De maneira Equilibrada E esse é um dos remédios De Deus Não é A temperança E o oitavo remédio De Deus É a confiança Em Deus E o que que essa Confiança Em Deus Significa Ela significa Que a gente Precisa Confiar E crer Que esses Remédios Que ele nos dá Vão nos trazer Saúde E vida Você precisa acreditar E praticar Porque as vezes A gente acredita Mais nos remédios Que estão lá Na prateleira Do que nos oito Remédios de Deus Não é verdade? Então o oito Remédios de Deus É a confiança Em Deus E agora veja Nós estamos falando Sobre conduta cristã Então a nossa maneira De comer De beber De dormir De usufruirmos O lazer Ela precisa estar Dentro da orientação De Deus Para nos revigorar Para nos abastecer Para nos preparar Para a vida E não O padrão Que o mundo Nos oferece Porque o alvo Do cristão É glorificar A Deus E não A si próprio Glorificar A Deus E não A si próprio Olha o que está Escrito em 1 Timóteo Capítulo 2 Verso 9 E Verso 10 Diz assim Da mesma forma Quero que as mulheres Se vistam Modestamente Com decência E descrição Bom Agora nós Vamos falar Especificamente Das mulheres E a Bíblia Nos orienta Em relação A conduta cristã A maneira como As mulheres Devem se vestir E Pedro diz Da mesma forma Quero que as mulheres Se vistam Modestamente Com decência E descrição Então como que deveria ser O vestuário De uma mulher cristã De uma moça cristã Ele deveria estar baseado Em alguns princípios Que você está vendo O princípio da simplicidade Da modéstia Que significa Descrição Decência Recato Pudor Moderação Sobriedade E singeleza E também Um vestuário Que seja prático E que produza Saúde E agora Eu gostaria De falar rapidamente Com as mulheres Que estão nos assistindo Com as moças Que estão nos acompanhando Sabem Deus fez Deus fez o corpo Humano E por causa do pecado Teve que preparar Vestimentas E a vestimenta É para cobrir o corpo E não para expor E hoje nós vivemos Num tempo Em que a sociedade Ela não está Muito preocupada Com esses princípios Apresentados Aqui Na palavra de Deus Na maneira Dos princípios Que envolvem A vestimenta Principalmente Da mulher Não é claro Do homem também Que tem a ver Com modéstia Com decência Com recato E com pudor Então Como deveria A mulher cristã Se vestir Então Se você vai usar Uma blusa Veja Se essa blusa Não expõe o seu corpo Se essa saia Que você usa Não está Tão apertada Que mostre O seu corpo Ou a calça Comprida Que você usa Esteja tão apertada Que as vezes Tem que pedir alguém Para tentar entrar Dentro da calça Porque ela está Tão apertada E mostra todo o seu corpo E você sabe Que os homens Eles são diferentes Das mulheres Os homens São atraídos Por aquilo Que eles veem E quando a mulher Se veste De uma maneira Provocativa Expondo a sua Par do corpo Ela está atraindo Os olhares De cobiça Dos homens Que vão levá-los A pecar Por isso A Bíblia É clara Ela diz assim Olha Vocês mulheres Devem se vestir De maneira Modesta Com decência Com descrição Para glorificar E honrar O nome Do Senhor O nosso Deus E eu gostaria De chamar A sua atenção Para a continuidade Do verso Que diz assim Não se adornando Com cabeleira frisada Nem ouro Nem pérolas Nem roupas caras Mas com boas obras Como convém A mulheres Que professam Adorar A Deus E a pergunta E a pergunta É Pastor Nós como Mulheres cristãs Podemos usar Por exemplo Maquiagem E o que é que a igreja Tem ensinado Que A maquiagem Ela Até pode ser usada Mas desde Para corrigir Algumas Deficiências Que nós temos Na verdade Por causa do pecado Às vezes as pessoas Estão um pouco pálidas Colocam alguma coisa Para trazer um pouco De cor Mas a Bíblia Ela associa O uso de cosméticos Extravagantes Com paganismo E apostasia Veja o que diz Jeremias Capítulo 4 Verso 30 Que diz assim O que você está fazendo Ó cidade devastada Por que se veste De vermelho E se enfeita Com joia de ouro Por que você passa Sombra nos olhos Você se embeleza Em vão Pois os seus amantes A desprezam E querem Tirar-lhe A vida Deus está falando Aqui através Do profeta Jeremias Da conduta Apóstata Da igreja E ele está Justamente Colocando Uma Ilustração Ele está dizendo Por que você Passa sombra Nos olhos Por que você Se enfeita Com joias Ela já estava Tão afastada Seguindo Os outros Deuses E a conduta Dela A conduta Dela Através de joias E de uma Maquiagem Pomposa Mostrava Onde ela estava E segundo o reis Capítulo 9 Verso 30 Falando Falando sobre Jezabel Falando sobre Jezabel Diz assim Em seguida Jeú Entrou em Jezreel E ao saber Disso Jezabel Pintou Os olhos Arrumou O cabelo E ficou Olhando De uma janela Do palácio Então nós sabemos Que Jezabel Era uma mulher Pagã E que levou O povo de Israel A idolatria E o fato De ela Pintar Os olhos Quem sabe De maneira Extravagante Ela estava Se mostrando Rebelde E completamente Contra aquilo Que Jeú Estava vindo fazer E Jeú Estava justamente Cumprindo a vontade De Deus Portanto O que nós entendemos Que a palavra Nos diz aqui Sobre esse assunto É que Nós Como Membros da igreja Adventista Do sétimo dia Como cristãos Devemos seguir Uma conduta De vida E de apresentação O mundo Com simplicidade Sem joias Sem cosméticos Extravagantes Por que? Porque é apresentado No texto De que O que importa A Deus É aquilo que está Dentro do coração O que que Convém às mulheres É que As suas Boas obras Aquilo que está Dentro do seu coração Que possa Representá-las Como nós já dissemos No início O alvo do cristão Não é glorificar A si mesmo Ou se mostrar Ou se ostentar Mas é Glorificar A Deus E veja Primeira João Capítulo 2 Verso 16 Diz assim Pois tudo O que há no mundo A cubiça da carne A cubiça dos olhos E a ostentação Dos bens Não provém Do pai Mas Do mundo Então Nós hoje Somos chamados A viver Uma vida Baseada Nos princípios Da palavra de Deus Para a nossa vida Existem milhares De outras pessoas Que estão Ouvindo E vendo O evangelho Na nossa própria vida E você sabe Não é Que As pessoas Hoje Nesse mundo Pós-moderno Elas não estão Estão muito Interessadas Em saber Qual é a verdade Que você fala Porque eles não Acreditam Numa verdade Absoluta Sabe o que eles Querem saber Eles querem saber Se essa verdade Que você fala Ela está fazendo Diferença Na sua vida Se ela está Melhorando Seus relacionamentos Se ela está Levando você A ser uma pessoa Mais prudente Mais equilibrada Se Essa crença Que você tem Está fazendo Da sua vida Da sua saúde Alguma coisa Que poderia Chamar a minha atenção Se isso está Fazendo diferença Você pode falar Para mim Porque eu vou Ouvir Então Meu irmão E minha irmã Você que está Nos ouvindo Nesta série Do Nisto Cremos Falando Sobre a conduta Cristã E nós estamos Falando sobre Um pouco Sobre o estilo De vida Se há uma coisa Que nós Precisamos Assumir Na nossa Conduta cristã É sermos Cristãos Amorosos Cristãos amorosos Se há uma coisa Que vai nos Distinguir Como filhos De Deus É o amor Que nós Demonstramos As outras Pessoas A nossa Tolerância O nosso Não julgamento Não olharmos As pessoas De maneira Preconceituosa Mas nós Amarmos As pessoas Né E olhem Primeira Coríntios Capítulo 10 Versos 31 E 32 Diz o seguinte Portanto Quer comais Quer bebais Ou façais Outra coisa Qualquer Fazer Fazer tudo Para Fazer tudo Para a glória De Deus E aí Diz o seguinte Não Vos Torneis Causa De tropeço Nem para os Judeus Nem para os Gentios Nem tampouco Para a Igreja De Deus Sermos Pedras De tropeço Como eu disse Milhares de Pessoas Estão Estão Tentando Ler O Evangelho Através Da nossa Própria Vida O jeito Que a gente Fala Os lugares Aonde a gente Vai Aquilo Que a gente Assiste Como a gente Trata a esposa Como nós Tratamos o esposo E os filhos Como nós Encaramos E entendemos A nossa Saúde O mundo Está olhando Para nós E o apóstolo Paulo Diz Que Nós Não Deveríamos Nos tornar Uma Causa De tropeço Mas ao contrário Nós deveríamos Viver Ter um Viver Santo Diante De Deus E diante Dos homens Ter um Viver Santo Diante De Deus E diante Dos homens Um garotinho Ele foi com a sua Mãe na igreja E logo quando ele Chegou na igreja Ele viu lá no púlpito Uma sigla I A S D E ele olhou Para a mãe E disse assim Mamãe eu sei O que significa Aquelas letras E a mãe Olhou para ele Assim surpresa E disse Filho você é tão pequeno Como é que você sabe O que significam Essas letras I A S D Falou mamãe eu sei O que elas significam A mamãe Olhou para ele Então disse Então fala meu filho Fala o que isso significa Ele disse assim I A S D Igreja amorosa Do Senhor Deus Não é lindo isso? Igreja amorosa Do Senhor Deus E sabe meu querido Nós somos chamados A amar a Deus Acima de todas as coisas E amar as pessoas Como nós amamos A nós mesmos E toda vez Meu querido Quando você Está procurando Viver A vontade De Deus Os preceitos De Deus Para a sua vida Você está Dessa maneira Amando As pessoas Que estão Olhando Para você E você As está Atraindo Porque a Bíblia Diz Que vão ver As nossas Boas obras E não vão Bater palmas Para nós Mas vão glorificar O nome do Senhor O nosso Deus Logo no início Eu fiz uma pergunta Será que é a conduta Que vai nos salvar? Tanta gente diz assim Ah pastor Se eu usar Joias Se eu usar Brincos Eu vou me perder? Mas sabe que não é essa A pergunta certa A pergunta é Pastor Se eu não amar a Deus De todo o meu coração Eu vou me perder? Então o foco está Em amar a Deus Em se relacionar com Deus Em ser íntimo de Deus E conhecer a sua palavra E então permitir Que o Espírito Santo Vai nos conduzindo Né? Em relação a maneira Como nós falamos Como nós conversamos Quais são os assuntos Que nós conversamos Quais são as piadas Que nós contamos Ou das quais nós rimos Quais são os lugares Onde a gente frequenta Quais são os filmes Os programas Que a gente vai Na verdade Como é que nós cuidamos Da nossa própria saúde E sabe querido Nós temos dificuldades Com isso? Temos A nossa luta é constante Porque a carne Luta contra o Espírito Né? Então a gente A nossa tendência A nossa carne É fazer aquilo Que não deve Ver o que não deve Ouvir o que não deve Ir a lugares que não deve Mas nós precisamos Aprofundar O nosso relacionamento Com Deus A nossa vivência Com Deus Nós precisamos Nos encher da palavra Nos expormos A palavra de Deus Afim de que isso Faça parte de nós Então através do poder Do Espírito A gente vai vivendo De acordo com a vontade De Deus E glorificando o nome de Deus Eu gostaria De perguntar pra você Nesta noite Não quer pedir pra Deus A capacidade E o poder Pra você viver De acordo com a vontade dele Cuidando do seu corpo Da sua maneira de falar De agir Os lugares onde você vai A maneira como você se comporta As coisas que você usa Pra glorificar o nome de Deus E ser uma testemunha Pras pessoas que estão olhando pra você Quer pedir pra que Deus Capacite você A ter uma conduta cristã Exemplar Que abençoe o mundo Levante a mão onde você está Muito bem Eu quero orar com você Senhor nosso Deus Nós queremos agradecer Porque o Senhor É o Deus reto E justo Que nos orienta A sermos os teus imitadores E nós queremos Senhor Agradecer por todas As orientações Que nós recebemos Da tua palavra O Senhor Mais do que ninguém Sabe As lutas que nós temos A carne Luta contra o espírito A gente Gosta de coisas Que não deveria gostar Inclusive em relação A comida A hábitos A lugares A coisas Mas nós queremos pedir Que o Senhor nos dê Um novo coração Que o Senhor transforme A nossa vida E coloque Dentro de nós O desejo Por uma vida reta Justa Pura Limpa E permita Que através Do teu poder Nós possamos viver Para a tua honra E para a tua glória E para atrair Pessoas a Jesus Cristo Perdoa as nossas Negligências Mas nos ajude Senhor Através de um relacionamento Íntimo com o Senhor Recebemos o teu poder Para sermos transformados A semelhança Do Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Porque eu sou Nosso Deus E que o teu nome Seja louvado Pela nossa vida E pela nossa conduta Nós te rogamos E pedimos em nome Do Senhor Jesus Amém Uma boa noite Para você E que Deus abençoe A sua vida E o seu cristianismo Que é ter mais que palavras Para oferecer Que é ter mais que palavras Para oferecer Ou escrever as mais belas poesias Para cantar Mais vale a minha devoção A vida em consagração A vida em consagração Que não se esconderá Que não se esconderão por trás E o seu filho Que não se esconderá Ou menos que islands Que não se esconderão por trás Quero modeled Vou fazer mais queões E trazer em cada gesto, em cada palavra dita A tua essência, oh Deus É o silêncio de uma vida que revela A verdadeira gratidão Eu aprendi Eu aprendi que para te fazer feliz Mas vale a minha devoção A vida em consagração Canto a música 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 Canto a música